E essa semana você está acompanhando aqui no NBR Notícias a série Volta às Aulas, que vem mostrando as ações para que crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade. Na reportagem de hoje você vai conhecer o programa Mais Educação, que oferece ensino integral para as escolas brasileiras. De acordo com o último censo escolar, as matrículas no período integral aumentaram mais de 41% de 2013 para 2014. E o número de estudantes atendidos passou de pouco mais de 3 milhões para quase 4 milhões e meio. Foi o quinto ano consecutivo de crescimento. Nós fomos conhecer de perto uma escola integral em Goiás, onde diversão e aprendizado andam juntos. É com essa animação que começa o dia na Escola Municipal Mônica de Fátima Pessoa, na cidade de Valparaíso, em Goiás. Depois, na hora cívica, seriedade e respeito ao hino nacional. E na apresentação cultural das turmas do primeiro ao quinto ano, o que vale é a criatividade dos alunos e professores. Há três anos, a escola aderiu ao programa Mais Educação, do MEC, que financia a educação em tempo integral. Com os recursos que recebe, oferece a jornada estendida para 100 alunos. A capoeira é uma das seis oficinas que os estudantes participam no turno contrário ao das aulas. Os monitores são escolhidos dentro da própria comunidade e recebem uma ajuda de custo. Eles têm nas mãos um jeito diferente de ensinar o Beabá. Além do bem-estar fisicamente, mentalmente, vem trazendo eles para uma inclusão social melhor. A dança também atrai a meninada. E com tanto exercício para a mente e para o corpo, é hora de repor as energias. Heitor, essa é a melhor hora do dia para você? Sim! O Mais Educação inclui três refeições diárias, já que os alunos permanecem até sete horas por dia na escola. Já deu para perceber que na educação integral, a rotina é bem variada. Ao sair de sala de aula, para participar de atividades de esporte, cultura e lazer, os alunos acabam desenvolvendo outras potencialidades, o que gera uma mudança no desempenho escolar, já notada pelos professores. Na turma de Jeane, por exemplo, até as notas melhoraram. Eles têm um melhor desenvolvimento na oralidade deles, no relacionamento interpessoal, na sala. Eles ficam mais dinâmicos, criativos, vêm mais dispostos a aprender. Para a diretora da escola, a família também sai ganhando. As crianças precisavam ficar um tempo maior na escola e as mães não tinham com quem deixar. Então, aqui, elas são assistidas, elas têm a aula normal, elas participam do projeto, têm o almoço. E a mãe fica tranquila, porque a criança está num lugar seguro e está desenvolvendo. Eles passam a ter um vínculo maior na escola e a comunidade também, né? Então, é maravilhoso. Eles fazem porque gostam mesmo. Eles amam o projeto Mais Educação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma